Este café é operado por robôs, mas não tem nada de inteligência artificial. Ao contrário de toda a tendência, aqui no Down Avatar Robot Café, em Tóquio, fomos atendidos por robôs controlados remotamente por pessoas com deficiência que, por motivos de saúde, não podem sair de casa. E dessa forma, podem ter um trabalho, conversar com pessoas e se sentirem úteis e incluídas. Cada robô em expediente tem o nome e informações sobre a pessoa que o controla. Eles falam inglês, e se você falar um pouco de japonês, ficarão bem felizes. Enquanto curtíamos nossa sobremesa, que por sinal estava deliciosa, batemos um papo e tiramos selfies. O café ganhou vários prêmios de design e inclusão. Saímos de lá tocados e inspirados. Aqui, a tecnologia é utilizada para ajudar os humanos e não para substituir. Vale a visita!